Ok, pessoal, continuamos aqui no camarote da Prama, a número 1, e aqui a agitação tá grande. A gente vai conversar agora com a Ana Catarina, que tá muito animada aqui no Carnaval 93, não é isso, Ana? É, o Carnaval realmente é uma realidade, e é assim que representa a cidade do Natal. O Natal é essa alegria, realmente é uma coisa sensacional, um Carnaval fora de época, né, o único no país. Ana, diz uma coisa, você agora tá no camarote da Prama, mas depois, você tem algum bloco, tem alguma preferência? Eu já saí no Baby Coca, estou hoje convidada da Prama, agradeço o convite, agora eu vou mesmo é pra Avenida, vou é sambar mesmo. Você gosta mesmo da Avenida? Da Avenida, sem dúvida. Qual a mensagem que você tem pra esses fulhões? Fulhões que aproveitem bastante, já estão aproveitando, né, que essa alegria faz um bem danado, é muito importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau.